E aí, galera! Beleza? Jägera Games aqui na área... Ih, meu amigo, não estranhe, tá? Vocês estão vendo esse carinha na tela aí, ó. Ué, galera! Tô sem câmera aqui porque eu tive que fazer uma manutenção no meu PC, não ia dar tempo. Tô gravando o vídeo muito tarde, já é quase 8 horas da noite. Então eu tô voando com o tempo de edição, porque se você tá vendo esse tempo recorde, cara, é porque eu voei. Eu voei, mas eu dei o meu máximo aqui pra eu tá postando esse vídeo pra vocês ainda na sexta-feira. Mas enfim, galera, não estranhe, esse é o nosso querido Will Bill... Quem assistiu o Pica-Pau lembra dele. E bora então pro nosso encontro semanal na sexta-feira, ofertas do Neba, mas calma que hoje tem diferença, cara. Hoje tem ofertas também para o PC. É, meus amigos, você é a galerinha do PC aí que pediu? Vocês já vão entender já, já. Então sem enrolação, meu amigo, solta a vinheta, bora pra notícias e let's go! Sexta-feira, papai! Pode olhar aí! Começando já aqui, para a plataforma Xbox, você PC ou assinante Game Pass, né, da nuvem ou até mesmo do console, já foram adicionados novos jogos no catálogo Xbox Game Pass, ok? Começando com o primeiro Robin Wood, Sherwood Builders. Saindo aqui pra vocês, chegou aqui o jogo, né, já tá disponível pra você assinante Game Pass, tanto no nuvem, PC e console, junto com Steel World Dig 2 e Steel World Dig 1. E tanto que a galera pediu, entrou, meu querido, aí, ó, tá aí pra você já também. EA Sport FC 24, Xbox One, Xbox Series S e X, pra nuvem, para a galera também do PC. Então você que quer jogar o seu FIFA aí, você que quer jogar o seu Ultimate, tem tudo pra você aí. Já tá disponível, então, pra vocês aqui no catálogo Game Pass. E claro, se você é assinante Game Pass, meu amigo, também tá aqui disponível pra você, ó, Warhammer, pacote Wake Up, já disponível também pra assinante, solicita até dia 26 do 8. O pacote Ultimate Team do UFC 24, do FIFA 24 também, Super Charge Pack. The Elder Scrolls Online também, 10 anos de aniversário. PGA Tour também, atualização do Deluxe, né, aí, saindo pra você. Ora, ainda tem o pacote do Monster Hunter Now também, para o celular, e o Smite também. Então, tudo disponível pra você aí, ó, de vantagem. Você vai poder tá resgatando aí, pra você, na sua conta. Em assinaturas aqui, tá liberado pra vocês o jogo Free Play Days. Jogos dias para jogar, grátis, para assinantes de Game Pass Core ou Game Pass Ultimate. E os jogos, né, dessa semana, é pra você jogar durante o final de semana, até segunda-feira, 4 horas da manhã. É o Train Scene World Simulation, que é um simulador, né, de você ser um maquinista aí, pilotar um trem. E o Pac-Man Mega Tunnel Battle Champion, né, só que online, pra você jogar com seus amigos aí, fugir dos fantasmas, né, e pegar aí o máximo de moedas com o seu Pac-Man. E que vença o melhor na competição. Agora, se você é do PC, meu amigo, meu amigo, tá rolando a promoção. Nuvem Quest, mais de 2.500 jogos que estão disponíveis pra você aqui, ó, naquele preço camarada. Hein? Ó, você tem Arma 3 por R$ 9,99, Street Fighter por R$ 9,99, Lego Piratas do Caribe por R$ 9,00, Tem Hogwarts Legacy por R$ 74,99, Elder Ring, jogo base por R$ 148,00, Mad Max por R$ 8,99, olha o tanto de oportunidade que você pode comprar aqui na nuvem, galera. Olha só esses raios de luz, olha esses raios de luz, olha esses raios de luz. É bem simples de comprar, você pode fazer a sua conta, ou se você não tiver, você também pode estar usando como cashback, que os jogos que você compra, você vai acumulando pontos, e aí você pode trocar, ó, eu tenho R$ 7,60 aqui. Mais uns quebradinhos ali, eu posso já comprar um Castlevania Ultimate Edition, né, eu posso comprar um Lego, e é muito bom, tá? Os jogos são globais, galera, pode comprar tranquilamente, eu recomendo. Comprando pelo link aí, eu vou deixar o catálogo embaixo aí pra vocês, vocês ajudam o canal, mas pera que não tem só isso daqui. Se você também é do PC e na Steam, tá rolando também a promoção de verão, que é a Summer Fest da Steam, com uma das maiores promoções para jogos de PC, tá? Com os melhores preços históricos. Tem muito jogo barato aqui. Cara, você tem aqui a Seto Corsa por R$ 5,99, o Batman Arkham Knight por R$ 8,99, tem Left 4 Dead por R$ 3,49, o The Witcher 3 Wilder Hut saindo por R$ 12,99. Cara, tem muito jogo aqui, Ghost Recon. Cara, o Aerotruck, R$ 6,19 aqui. Pedro e B no simuleto pra você. Meu amigo, tem várias coisas aqui. Meu velho, tem coisa pra caceta aqui, cara. Então, você pode aproveitar aí essa promoção também, eu vou deixar o link aí embaixo pra você. Calma, que agora a gente vai pra parte do nosso Ofertas do Eneba. Então, bora pra lá. E salve, galera, beleza? Jogueira Games aqui na área. Pra você que é novo e não me conhece, muito prazer, Jogueira, você tá no canal Jogueira Games. Hoje, a galera não está vendo a minha câmera, mas se você acompanha tutoriais aqui do canal, sabe que eu faço sem câmera. E aqui no Ofertas, eu coloco a câmera, né? Mostrando, reagindo ali, conversando junto. Galera, o vídeo hoje vai ser muito rápido, tá? Porque eu tô gravando já em cima da hora. Eu não costumo gravar esse horário que eu tô gravando. Então, o vídeo já tá saindo tarde por conta disso. E por conta também que eu fiz uma manutenção no PC. Hoje em dia foi muito corrido. Ah, ia até montar as coisas, colocar a câmera, colocar a ring light, colocar as paradas. Cara, ia dar um trampo do caramba. Se você é novo no canal, gosta desse tipo de conteúdo, já se considera inscrito, ativa o sininho de edificações em todas pra você não perder nenhum dos próximos vídeos. Sempre tem ofertas aqui, sempre tô trazendo dicas de jogos também, tutoriais. E, claro, você que é de casa, se puder, por gentileza, deixar aquele like, galera, que me ajuda muito na plataforma. Vocês não têm noção, viu? Eu já começando já também, galera. E não estranhe também se não verem muitos memes, tá? Porque eu gosto de colocar um meme aqui no vídeo, mas hoje vai ser corrido demais. Já começando com o Watch Dogs Complete, ele disse, edição completa pra você, meu amigo, por R$8,17, pra Xbox One Xbox Series SX. Pra você que é novo e não sabe, veio parar aqui nesse vídeo e não sabe como resgatar o Watch Dogs. Ó, dá uma olhada nesse card em cima, onde eu ensino completinho pra você, como você faz o resgate, como você compra aqui no Eneba. Tem vídeos aqui no canal ensinando também. Então, pra você que é novo, já dá uma olhada nesse vídeo. Continuando, também temos na sequência Dolby Atmos para headphone, tá? Isso aqui é um patch do Dolby Atmos, que ele vai transformar o seu headset de padaria num headset e simular um 7.1 som de router, com a sala de cinema. Isso aqui é muito bom. Você pode usar tanto no seu PC, como no Xbox, se você tiver uma conta da Microsoft, se ativa ali, né? Só resgatar na loja ali, abrir, tudo certinho. Pra você jogar FPS, jogar jogo, cara, a imersão que o áudio te dá, ele transforma uma vez. Se você tem um fone legal, já vai ficar mais legal ainda. Agora, se você tem um fone mais... Mais ou menos, mais ou menos, aí vai ficar bem bosta o áudio, né? Mas de resto tá tudo certo. Tá bom. Sacanagem, galera. Vai ficar bom. O som vai ficar legal, tá? Então, se você quer comprar, cara, aproveita aqui, que tá com valor muito bom. Na sequência, temos Spyro Ragnite Trilogy, saindo por R$8,52. Batman Arcanite, pra Xbox One, Xbox Series SX, saindo por R$10,42. Offenstein The Old Blood, saindo R$10,00. Pra você... R$10,00, cara. R$10,00 ali. Você vai ter uma taxa pra você comprar, mas vai sair no máximo ali, com a taxa, uns R$15,00, no máximo, aí chutando alto R$16,00. Continuando, a gente tem um Teenage Mutant Ninja Turtle Shrinder Revenge. Jogo da Tratadoria Ninja, saindo por R$11,84. para você, para Xbox One, Xbox Series SX. Jogo muito legal, dá pra jogar até 6 jogadores. Você consegue jogar com você, mais 5 amigos, tá? No mesmo jogo. Nostálgio, o cara estava no Game Pass, ele saiu do Game Pass, então se você quiser adquirir pra você, pra sempre na sua conta, saindo pra você, por R$11,84. A gente também tem, continuando, o Assassin's Creed Triple Pack, Black Flag, Unity e o Syndicate. Os três, remasterizado também, já com melhorias de gráfico, para Xbox Series SX e Xbox One, R$13,73. Mass Effect Androma Deluxe Recruit Edition, de som completa do Mass Effect, para você, por R$15,92. E se você gosta da pegada, Little Nightmares, Brimble, The Mountain King, estava também no catálogo, Game Pass saiu, por R$19,47 pra você. Dragon Ball Xenoverse, R$15,76, pra Xbox One Xbox Series SX. Naruto Shippuden, Ultimate Ninja Storm 3. Phil Burst, saindo pra você, por R$16,69. Terminator Resistance, os mesmos criadores do jogo do Robocop, tá? A mesma empresa, a mesma desenvolvedora ali também, saindo por R$17,76, pra Xbox One Xbox Series SX. Deep Rock Galaxy Ultimate Edition, por R$18,42. A Seto Corsa Competizione, saindo por Xbox One Xbox Series SX, R$20,66. Assassin's Creed The SX Collection, R$20,71, pra Xbox One Xbox Series SX. Co-event, por R$20,14. Hades, também saindo por R$21,13, pra Xbox One Xbox Series SX. A gente também tem, Grand Theft Auto 5 Premium Edition, por R$24,98. Esse daqui, galera, é a versão do Xbox One, então ele vai rodar 30 FPS. Se você quer a versão do Series SX, já vou chegar mais pra frente pra você. Calma aí, paizão. Lords of the File, o primeiro Lords of the File 2014, R$23,61. A Canel Gel, Metal Slug X, pra quem gosta do Metal Slug, R$28,59. Control Ultimate Edition, saindo por R$24,92, pra Xbox One Xbox Series SX. O FIFA também, EA FC Sport, para o pessoal que não é assinante Game Pass, ou que gosta de comprar o jogo, por R$37,23. Call of Duty Black Ops Cold War, saindo aqui por R$38,47, pra Xbox One Xbox Series S e X. Ele já tem melhoria de 4K e HDR também, tá, galera? Então, você vai jogar aí tranquilo com ele, com a melhoria de gráficos. The Violent Origin Scene, The Swords Saga, saindo por R$38,59, tá, pra galera que gosta de um RPG legal. Então, tá saindo aqui pra você, nesse precinho. Call of Duty WW2, que também deu uma descida, tava R$47,48, caiu pra R$39,89. Call of Duty WW2 Gold Edition, adição completa, tá, adição Gold Edition, essa adição aqui é mais de R$300,00. R$39,89. Marvel's Guardians of the Galaxy, o Guardião da Galáxia, R$47,29. Pra você da nova geração, que quer jogar o GTA, só online, tá, só o online, ele é mais barato, R$70,90, para Xbox Series S e X, somente pra nova geração. Tem também o Grand Theft Auto aqui, o modo história, só que ele tá mais sim, tá mais caro, tá, pessoal? A DLC aqui tá saindo aqui, né, por R$105,00 com o modo online, e o modo já jogo base. Caso você queira o jogo aqui, né, completa, aí tá aqui a DLC aqui, saindo aqui por R$83,00, porque é por expansão, né, o modo online e o modo base do jogo. R$83,39. E o, por assinantes Game Pass, aqui, ó, galera, Xbox Game Pass da Índia, seis meses, R$52,32. Já ensinei aqui no canal, dá uma olhada nesse card, ó, se você pegar dois Game Pass desse daqui, de seis meses, vai somar 12 meses de core. Com mais um mês de Game Pass Ultimate, você vai ali que somar 160, vai ter ali, então, nove meses de Game Pass Ultimate direto, pra você, sem se preocupar com a assinatura, nove meses. Se você trocar o de um mês, né, se você pegar 12 meses de core, com mais três meses de Game Pass Ultimate, você vai acabar ficando com 12 meses de Game Pass, então, compensa muito pra você pegar, meu amigo, se você quiser pegar, aproveita agora a hora. E, pra galera do PC, não posso esquecer o catálogo da nuvem aqui, também separei alguns jogos pra vocês aqui, galera, começando com o Mad Max, R$8,99, você pode pagar aí no Pix, no cartão, tá, galera, a promoção acaba em 14 dias, então, pode ficar tranquilo, galera que não tem dinheiro agora, no pagamento, meu amigo, você pega isso daqui, aproveita, você que é do PC que tá assistindo, tem o Lego The Hobbit, também saindo por R$8,99, saindo pro PC também, termina 14 dias também, a promoção, a gente tem o Lego Lord of the Ring, R$8,99, saindo pra você aqui também, meu amigo, 14 dias também, termina a oferta, Days Gone, por R$42, cara, de R$199, por R$42, a oferta acaba daqui 3 horas, cara, então, provavelmente, se você tiver assistindo esse vídeo aqui, já deve ter acabado já, a promoção, meu amigo, aí é triste, que merda, Castelvania Lords of the Shadow Ultimate Edition, por R$9,99, promoção acabando também em 10 dias, fora outros jogos que tem aqui, tá, galera, tem muito jogo aqui que eu separei, inclusive, tem aqui, ó, pra quem quiser pegar, o Forza Horizon 4, ele está saindo da loja, pra galera da Steam aí, ele está saindo da loja digitais, por conta de licença, caso você queira, tá, comprar ele, meu amigo, aproveite que foi prolongado, tá, o dia dele, ele ia sair hoje, se eu não me engano, ontem, quer dizer, perdão, e aí foi prolongada pra dia 11 de julho, então, você que vai poder receber aí o pagamento, vai poder comprar ele por 80% de desconto, por R$49,80, caso você queira comprar a edição completa, tá, do Forza Horizon 4 aqui, R$79,80, ele vai ficar até dezembro desse ano, depois de dezembro ele vai sair, então, até o final do ano, ainda vai ter algumas promoções, não sei se vai ter promoções mais caras, ou mais baratas que essa daqui, mas essa está com um ótimo preço, então, se você quiser adquirir, vai estar o link aí pra vocês aí acessar, ou você vai lá na Steam e compra, beleza, galera, os links todos vão estar embaixo aí, no comentário fixado, pessoal, então, as ofertas de hoje, foi essa daqui, o vídeo bem mais rápido, a gravação está sendo mais tarde, eu peço desculpa, tá, galera, a galera que está acostumada a ver os memes, tal, hoje eu fiz um negócio mais simples, mais curto ali, senão, vai sair o vídeo uma hora da manhã, porque demora pra editar, eu agradeço novamente a galera que é nova no canal, que chega sempre no like, a galera que se inscreve no canal também, pessoal, a galera também que fala, né, pô, os preços estão mais caros do Eneba, galera, o preço do Eneba, ele oscila, né, ele oscila, dá uma olhada, como é que estamos fechando o dólar hoje, meus amigos, R$5,59, estamos indo pra casa do chapéu já, então, isso aqui influencia muito também, na questão do preço no mercado, pra gente comprar, ok, a nossa moeda está desvalorizada, porque está caindo, está caindo, está caindo, mas é isso daí, galera, então espero que vocês tenham gostado, vou ficando por aqui, obrigado aos novos membros novamente, por apenas R$2,99, você pode estar ajudando o canal, se tornando membro, e você vai estar me ajudando também, no canal aqui, pra gente continuar fazendo os conteúdos de qualidade, pra vocês, e claro, esse dinheiro é voltado pra você, meu amigo, todo mês, você vai estar concorrendo aí, jogos mensais, jogos bons, ok, então é isso daí, galera, valeu, fui, abraço, e até mais. Quem sou eu? Um cara que é herói por diversão. Um cara que é herói por diversão. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.